O trem tava cheio O rapa veio, quis pegar no meu pé A gente vive, veio nessa pauleira Quem dá bandeira, quem não sabe como é Eu tô na minha mão, eu não dou bandeira Eu tô chegando, ó eu aí, ó Xiii, o trem tava cheio O rapa veio, quis pegar no meu pé A gente vive, veio nessa pauleira Quem dá bandeira, quem não sabe como é Eu tô na minha mão, não dou bandeira Eu tô chegando, ó eu aí, ó Eu vendo faca, vendo fogo de casaco Parafuso, bilha fraca, vendo tudo que tiver Pneu, catraco, fumo de arapiraca Pururu, cajararaca, fechadura, fecheclé Vendo chiclete, capa de vídeo, cassete, dentadura Conta um net, chocolate, chaminé Vendo chouriço, vendo bala de canista Do mendino, pato-se, só vendo tudo que tiver Eu vendo bike, tênis, Nike, Lux, track, drop, skids, coca, LED, pirituba Santo André Xiii, o trem tava cheio O rapa veio, quis pegar no meu pé A gente vive, veio nessa pauleira Quem dá bandeira, quem não sabe como é Eu tô na minha mão, não dou bandeira Eu tô chegando, ó eu aí, ó Ah, ixi, o trem tava cheio O rapa veio, quis pegar no meu pé A gente vive, veio nessa pauleira Quem dá bandeira, quem não sabe como é Eu tô na minha mão, não dou bandeira Eu tô chegando, ó eu aí, ó Eu vendo faca, vendo polo de casaco Paracoso, bilé, fraca, vendo tudo que tiver Pileu, catraco, fumo de arapiraca Pururu, cajararaca, fechadura, fecheclé Vendo chiclete, capa de vídeo, cassete, dentadura Cotonete, chocolate, chaminé Vendo chouriço, vendo bala de canista Todo medido, pátio, cissa, vendo tudo que tiver Eu vendo bike, tênis, Nike, Lux, track, drops, kits Coca-LED, pirituba, Santo André Chico, o trem tava cheio Chico, o trem tava cheio Chico, o trem tava cheio Chico, o trem tava cheio